Olá, professor Thiago Martins, mais uma vez aqui na área, para conversar com você agora sobre o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Eu sei, a gente já tem vídeo em que eu falo sobre o Conselho Nacional do Meio Ambiente, quando eu explico o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA. Você já sabe, se está acompanhando essa playlist, você já sabe que o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, é o órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Vou até revisar isso com você neste primeiro vídeo. Só que, para falar sobre o CONAMA, a gente precisa falar em três tópicos. As competências do Conselho Nacional do Meio Ambiente, a composição, a estruturação do Conselho Nacional do Meio Ambiente e os atos do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Dessa forma, este vídeo, esta aula, na verdade, sobre o Conselho Nacional do Meio Ambiente, está dividida em quatro vídeos. Este primeiro vídeo, que eu vou trabalhar com você as competências do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Dois vídeos falam sobre a composição, sobre a estruturação do CONAMA, ou seja, estruturação, composição do CONAMA, parte 1 e parte 2, e o quarto vídeo, que a gente vai falar dos atos do CONAMA. Beleza? É importante que você saiba também que muito do que vai ser ensinado para você aqui é cobrado de forma ipsilíteres pelo examinador, ou seja, o que está na lei, na lei 6938, no decreto 99274 de 90, ou na portaria CONAMA 630 de 2019, por diversas vezes, não raras vezes, ou mesmo, na maioria das vezes, é cobrado ipsilíteres, o examinador pega o que está na lei. Então, isso quer dizer o quê? Você precisa, de fato, ler uma, duas, três, quatro, cinco mil vezes esses parâmetros, esses regulamentos, essa norma e esses regulamentos que eu vou citar para você. Lei 693881 e os regulamentos ali, o decreto 99274 de 90 e a portaria, tá? CONAMA 630 de 2019. Você vai precisar ler mil vezes isso, porque, como eu já disse, assim como acontece com os princípios e os objetivos lá da Política Nacional do Meio Ambiente, o examinador aqui, em relação ao CISNAMA e ao CONAMA, principalmente, cobra ipsilíteres. Então, além de lhe explicar o que envolve isso, eu vou ler com vocês o que a lei está dizendo. Mas vocês vão perceber que muitos desses textos que são cobrados ipsilíteres são auto-explicativos. Ou seja, você precisa se familiarizar, mas eles se auto-explicam. Então, o mais importante é você conhecer, você lembrar que aquilo está numa determinada norma, seja ela uma lei federal, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, ou em normas oriundas do poder executivo, um decreto ou uma portaria. Deu para entender? Mas, como eu já disse, eu vou desmiuçar isso para você. Só que, antes da gente começar de fato, depois dessa introdução, eu te peço, deixa teu like, deixa teu joinha, inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito, se você ainda não está inscrita, ativa o sininho para que você fique ciente toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza? E, é claro, eu não posso deixar de pedir, escreve aqui no canal e também incentiva a gente financeiramente. Você pode fazer isso de duas formas, ó, você pode fazer isso aqui através do Valeu, tá? É clicando aqui no Valeu. E o YouTube, nesse íconezinho aqui embaixo, o YouTube vai de forma intuitiva ali, de uma forma direta, te auxiliar para que você faça esse aporte financeiro, essa ajuda financeira para a gente, ou você pode fazer um Pix de qualquer valor, que também já ajuda muito. Não interessa o valor, qualquer valor já nos ajuda muito, beleza? O Pix vai aparecer ao longo do vídeo. Agora, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa conversa nesse primeiro vídeo sobre as competências do CONAMA. Como você bem sabe, o CONAMA está previsto no artigo 6º, inciso 2º da Lei 6938. O artigo 6º, inciso 2º, estabelece o Sistema Nacional do Meio Ambiente. O CONAMA é o órgão consultivo e deliberativo do SISNAMA. Por sua vez, as suas competências, ao que tange a Lei Federal 693881, que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, tais competências do órgão consultivo e deliberativo, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, estão previstas no artigo 8º, tá? No artigo 8º. E as competências ao que tange o Decreto Federal 99274, de 90, estão previstas no artigo 7º do Decreto 99274, de 90. Enquanto, 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 lá na Lei Federal, da que estabelece a PNMA, Lei 6938, nós temos 7 competências apenas, previstas normativamente. Já no Decreto 99274, de 90, nós vamos ter 19 competências. Então, você precisa ficar atento, você precisa estar atenta a essas competências, que como eu já disse, muitas delas são autoexplicativas, diretas, mas você precisa conhecer, porque como eu já disse, o examinador é tarado em cobrar este assunto de forma ipsilítris. Vamos lá, vamos entender? Primeiro, eu quero fazer uma revisão com você sobre o CISNAMA. Eu vou aprofundar sobre o CISNAMA, sobre o Sistema Nacional do Meio Ambiente, tá? A gente não vai fazer esse aprofundamento, tá? A gente não vai fazer esse aprofundamento. Entretanto, vou rememorar com você. Nós temos vídeos aqui específicos, específico, vídeo específico sobre o CISNAMA, tá aqui nessa playlist em que eu explico cada um desses aqui, conforme no artigo 6º, tá? Artigo 6º da Lei 6938, de 81, que estabelece a PNMA, tá bom? A Política Nacional do Meio Ambiente. Nós temos o órgão superior, tá? O órgão superior, como nós sabemos, é o Conselho de Governo. É nele que as políticas ambientais são convergidas dentro da Presidência da República, o Conselho de Governo auxilia a Presidência da República na execução das políticas ambientais. O órgão consultivo e deliberativo, que é o CONAMA, que quais as competências nós vamos estudar agora. O órgão central é o Ministério do Meio Ambiente, apesar da lei chamar de Secretaria de Meio Ambiente, vinculada à Presidência da República, você já sabe que hoje o que nós temos de fato é o Ministério do Meio Ambiente e que esse texto normativo já deveria ter sido alterado, tá? Nós temos os órgãos executores, que executam a política ambiental em âmbito federal. Hoje nós temos o IBAMA e o ICMBio como órgãos executores. Nós temos os órgãos seccionais, que são os órgãos e entidades estaduais. E nós temos os órgãos locais, que são os órgãos e entidades ambientais municipais, tá? Como eu já disse, tem um vídeo aqui nessa playlist, o vídeo anterior, que explica em minúcias o CISNAMA. Esses vídeos, essa sequência de vídeos a partir de agora, elas são focadas, né? Nesse vídeo e mais três, ou seja, quatro vídeos focados no CONAMA. Como eu já disse pra você lá no nosso introito, o artigo 6º, inciso 2º, estabelece o CISNAMA, o Sistema Nacional do Meio Ambiente e vai estabelecer no seu inciso 2º, como eu já disse também, tá? Que o Conselho Nacional do Meio Ambiente é o órgão consultivo e deliberativo do CISNAMA, que é o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo e propor, vai fazer uma proposição ao Conselho de Governo, isso vai estar especificado, tá? Em todas as normas que nós vamos estudar, as diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar no âmbito de sua competência, sob normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial a sadia qualidade de vida, tá? Então nós vamos ver que as competências do CONAMA são muito importantes e por isso ele tem uma estruturação um tanto quanto complexa, mas você vai aprender. Então este é o CISNAMA, esta é a previsão legal, perdão, essa é a previsão legal do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente. E o artigo 8º da mesma lei, da Lei nº 69381, que estabelece o PNMA, vai estabelecer, como eu disse para vocês, sete competências ao CONAMA, que lá no Decreto 99274, que regulamenta a Lei nº 69381, essas competências do CONAMA se ampliam para 19, tá? Mas vamos analisar aqui as sete competências do CONAMA previstas na Lei nº 69381. Estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para licenciamento de atividades efetivo ou potencialmente poluidoras, efetivo ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA. Essa competência aqui, ela cai muito em prova, tá? Cai muito em prova. E, como eu já disse, ipsilíteres, tá? Vamos lá, esse é o segundo. Determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos, das alternativas e das possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados requisitados aos órgãos federais, estaduais e municipais. Bem assim, a entidades privadas, as informações indispensáveis para apreciação dos estudos de impacto ambiental e respectivos relatórios, no caso de obras e atividades significativas de degradação ambiental, especialmente nas áreas consideradas patrimônio nacional, tá? Então, verifique. O CONAMA vai ter esse condão de estabelecer quais são os estudos necessários. Não é que ele vá proceder o licenciamento, isso é importante que você saiba, mas ele que vai definir, através das resoluções CONAMA, o que será necessário apresentar, quais são os padrões a serem seguidos, quais são os limiares de segurança. Isso ocorre através das famosas resoluções CONAMA. Homologar acordos visando a transformação de penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para proteção ambiental, determinar mediante representação do IBAMA a perda ou restrição de benefícios fiscais concedidos pelo poder público em caráter geral condicional e a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento e estabelecimentos oficiais de crédito. 7. Estabelecer privativamente normas e padrões nacionais de controle da poluição por veículos automotores, aeronaves e embarcações mediante audiência dos ministérios competentes. 7. Estabelecer normas e critérios de padrões relativos ao controle e a manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os recursos hídricos, tá? Gente, existe a possibilidade de aprofundar no que seriam esses critérios e padrões relativos? Sim, gravarei vídeo específico sobre eles em breve. Entretanto, aqui o foco é que você compreenda as competências, tá? E sempre em questão que envolve o CONAMA, eles não vão lhe perguntar exatamente o que que é esses padrões, tá? O que que são, perdão, esses padrões, mas se você sabe que o CONAMA tem essa competência de estabelecer esses padrões, esses critérios relativos a controle e a manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os recursos hídricos. Lembrando, gente, se lá no artigo 6º, inciso 3º, tá falando que nós temos a Secretaria do Meio Ambiente em vez de Ministério, sabendo que hoje nós temos o Ministério, quando você lê artigo, lá no artigo 3º, artigo 6º, inciso 3º da Lei 6938, que o órgão central é a Secretaria do Meio Ambiente e você já tem que ler, no momento que você vê isso, você já sabe que está falando do Ministério do Meio Ambiente, por óbvio, a lei vai interpretar que nós não temos um Ministro do Meio Ambiente e sim um Secretário do Meio Ambiente. Então, aqui quando você lê Secretário do Meio Ambiente é sem prejuízo de suas funções o Presidente do CONAMA, você tem que ler que aqui é o Ministro do Meio Ambiente. O Ministro do Meio Ambiente é o Presidente do CONAMA, tá? O Ministro do Meio Ambiente, ou seja, o Ministro que capitaneia, que lidera o Ministério do Meio Ambiente, ele é o Presidente do CONAMA, outrora era Secretário. Essa Secretaria não existe mais, ela foi substituída pelo Ministério do Meio Ambiente, ou seja, não temos um Secretário em âmbito de órgão central, não temos um Secretário de Meio Ambiente, tem aí nos Estados, no município, mas em âmbito federal o órgão é Ministério do Meio Ambiente, por sua vez, não é Secretário, e sim Ministro do Meio Ambiente. Então, se me perguntarem quem é que preside o CONAMA, você vai responder sem dúvidas que é o Ministro do Meio Ambiente. Deu pra entender? Então, como eu disse pra você, aqui na Lei 693881 nós temos sete competências e todas elas você percebeu, algumas só eu precisei dar uma pincelada, mas todas elas bem auto-explicativas, e você precisa aprendê-las porque estas do artigo 8º da Lei 6938 são as que mais caem em prova de concurso público, exame de ordem e como eu já disse, ipsilíteres, 99,999% é ipsilíteres, são cobradas de forma ipsilíteres, exatamente o que está aqui. Então, leia 1, 2, 3, 4, 1 milhão de vezes este texto. Agora, não tão, não menos importante, não menos importante, porque também é cobrado, mas de uma forma um pouco menor, tá? Vamos imaginar que 99,99% das vezes é o artigo 8º. Mas nós temos também diversas vezes, diversas questões cobrando as competências, que algumas se replicam, tá? Nós vamos ver que elas se replicam desses sete incisos do artigo 8º, mas boa parte das questões também cobram as competências do artigo 7º do Decreto 99274 de 90, que regulamenta a Lei 6938 de 81. Então, são 19 competências, me acompanhe, não sai daí, estudar Direito Ambiental é isso mesmo, é estudar Lei Seca. Então, vamos lá, me acompanhe aqui, tá? Olha só. Como eu disse, o artigo 7º do Decreto 99274 de 90 vai estabelecer 19 competências para o CONAMA. Ó, estabelecer mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para licenciamento de atividades efetivas ou potenciamento de poluidores a ser concedidos pela União, Estado, Distrito Federal e Município, supervisionados pelos referidos institutos. Perceba que lá na Lei 6938, ela fala só da perspectiva da União, tá? Então, olha só, deixa eu até mostrar para você aqui, ó. Ela fala especificamente da perspectiva da União e a ser concedidas, ó, pelo Estado, ou seja, a União, IBAMA, supervisionando os Estados, tá? Ó, proposta pelo IBAMA, supervisionado pelo IBAMA, ó, supervisionando os Estados. Perceba que o Decreto 99274 vai trazer um texto super parecido, só que ele já inclui, ó, pela União, Estado, Distrito Federal e Municípios, ou seja, o IBAMA, sem mediante proposta pelo IBAMA e supervisionado pelo referido Instituto, tá? Na prática, acontece bem diferente disso, tá, gente? Bem diferente mesmo. Sobre questões de licenciamento, o importante é que nós estudemos a Lei Complementar 140 de 2011, a Resolução Conoma 237 de 97, entretanto, essa competência, ela está prevista, ela está vigente e é muito importante que você a conheça, porque ela é cobrada, como eu já disse, psilíteras em provas de concursos públicos. Determinar quando julgar necessário a realização de estudos, das alternativas e das possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando os órgãos federais, estaduais, municipais, bem assim, entidades privadas, informações indispensáveis para apreciação de estudos de impacto ambiental e respectivos relatórios, no caso de obras ou atividade significativa de gradação ambiental, especialmente nas áreas consideradas patrimônio nacional. Você também já leu esta competência quando nós lemos o artigo 8º da Lei 6938 de 81. Determinar mediante representação do IBAMA a perda ou restrição de benefícios fiscais concedidos pelo poder público em caráter geral e condicional e a perda e a suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito. Olha só, inciso 5º, estabelecer privativamente normas e padrões nacionais de controle da poluição causada por veículos, automatores, aeronaves e embarcações mediante audiência dos ministérios competentes. Essa daqui cai bastante, cai bastante e você precisa conhecer, lembrar desta competência do CONAM previsto no Decreto 99274. Estabelecer normas, critérios e padrões relativas ao controle e manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos. Essa aqui a gente viu lá no artigo 8º da Lei 6938. assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo. Lembra que a gente também já viu que essa é uma das competências do CONAMA, diretrizes políticas de políticas governamentais para o meio ambiente e recursos naturais. Só para te relembrar, o CONAMA tem duas competências precípuas, tá? Que é assessorar o Conselho de Governo e também praticar os seus atos. E desses atos, os mais importantes são aqueles, as resoluções CONAMA. Lembrando que, como eu já disse lá na aula de Sinama, o CONAMA tem uma relativa capacidade legislativa. Vou repetir isso quando eu vou explicar para você os atos do CONAMA. Uma relativa capacidade legislativa, legiferante ou normativa. Ou seja, ele edita normas. E essas normas são normas administrativas, são normas regulamentares. São resoluções que são aplicadas visando complementar as leis ambientais. elas são segundo legem. Beleza? Existe aí um posicionamento que quando há um vácuo normativo, essas resoluções podem ser aplicadas diretamente, desde que visem resguardar o meio ambiente de forma direta, considerando que o artigo 225 ele é autoaplicável por se tratar de um direito fundamental, tá? E isso é verdadeiro, mas não é a regra. Não é toda e qualquer resolução do CONAMA que é aplicada diretamente. Mas isso a gente vai debater mais à frente, tá? Olhem só. Deliberar no âmbito de sua competência sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente é ecologicamente equilibrado e essencial a sadia qualidade de vida. Estabelecer os critérios técnicos para declaração de áreas críticas, saturadas ou envias de saturação. 10, tá? 10 é importante porque ele vai fazer uma menção à lei 9985 de 2000, que é a lei que estabelece o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Olha o que ele vai falar. Acompanhar a implementação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da natureza, o SNUC, conforme disposto no inciso 1 do artigo 6 da lei 9985 de 2000. Gente, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação é um sistema, é um sistema paralelo, mas complementar ao Sistema Nacional do Meio Ambiente. E o SNUC, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que versa unicamente sobre as unidades de conservação, aquelas que estão previstas na lei 9985 de 2000, em sua estruturação ele também tem um órgão consultivo e deliberativo. E este órgão consultivo e deliberativo é o mesmo do SISNAMA, é o CONAMA. O CONAMA é o órgão consultivo e deliberativo do SISNAMA, mas também do SNUC, do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Então, o CONAMA é o órgão consultivo e deliberativo do SISNAMA e do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC. Não esqueça disso, porque o examinador adora te confundir, porque você lembra, né, que o CONAMA é o órgão consultivo e deliberativo do SISNAMA. Aí ele vai dizer assim, lá na questão, o CONAMA é o órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E você vai dizer, não, é do SISNAMA. Ele é dos dois, tá? E é dos dois. Olha só, coloquei aqui pra você o artigo 6º, inciso 1º da Lei 9985 de 2000. Olha, o SNUC será gerido pelos seguintes órgãos com as respectivas atribuições. Olha, o órgão consultivo e deliberativo é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, com as atribuições de acompanhar a implementação do Sistema. Beleza? Não erra isso, tá? Propor sistemática de monitoramento, avaliação e cumprimento das normas ambientais, incentivar a instituição e o fortalecimento institucional dos conselhos estaduais e municipais do meio ambiente, de gestão e recursos ambientais dos comitês de bacia hidrográfica. Recomendar ao órgão ambiental competente a elaboração de relatório de qualidade ambiental previsto no artigo 9º do inciso 10 da Lei 693881. Gente, nessa playlist ainda não tem, pelo menos enquanto no momento que eu gravo esse vídeo, eu ainda não gravei os vídeos sobre os instrumentos da Lei 6938, tá? Não sei quando você tá assistindo. Se você estiver assistindo mais à frente, eu gravo hoje, no dia 20 de setembro de 2022, véspera do meu aniversário, tá? Essa aula. Não sei quando você tá assistindo. Se você está assistindo contemporaneamente ao momento que eu upo esse vídeo no YouTube, ainda não tem esse vídeo. Se você estiver assistindo mais à frente, pode ser que já tenha os vídeos sobre os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente aqui na playlist. E neste, tá? Artigo 9º, então eu já adianto, lá no inciso 10, nós vamos ter o seguinte, ó, artigo 9º, inciso 10, a instituição do relatório de qualidade ambiental a ser divulgado anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Então, olha só, tá? O que que acontece? Recomendar ao órgão ambiental competente, ou seja, o IBAMA, o IBAMA, ele vai recomendar o IBAMA, a elaboração do relatório de qualidade ambiental previsto no artigo 9º, inciso 10 da Lei 693881. Aí lá, no artigo 9º, inciso 10, vai dizer que esse relatório tem que ser divulgado anualmente pelo IBAMA. Então, o CONAMA não é, ele não elabora, ele, o quê? Ele recomenda, ele dá as diretrizes, ele orienta a elaboração deste relatório de qualidade ambiental ao IBAMA, tá? Então, ele vai dar os direcionamentos, ele vai fazer essa recomendação de como deve ser feito, que precisa ter lá, e o IBAMA vai fazer esse relatório. Ou seja, a publicação, a elaboração deste relatório de competência do IBAMA. E quem recomenda esta elaboração ao IBAMA é o CONAMA, não erra isso, tá? Inciso 15, estabelecer o sistema de divulgação de seus trabalhos, inciso 16, promover a integração dos órgãos colegiados do meio ambiente, ou seja, nós vamos estudar todos esses órgãos, tá? Mas dentro do próprio CONAMA existem também alguns órgãos colegiados, tá? Elaborar, aprovar e acompanhar a implementação da Agenda Nacional do Meio Ambiente a ser proposta aos órgãos e às entidades do SISNAMA, sob forma de recomendação, deliberar sob a forma de resoluções, proposições, recomendações e monções, visando o cumprimento dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente. Gente, quando a gente for estudar os atos do CONAMA, tá? Que estão no artigo 9º desse mesmo decreto, decreto 9927490, nós vamos ver que são exatamente esses atos. Nós vamos estudar as resoluções, as proposições, as recomendações e as monções. E ele tem a competência de elaborar o seu regimento interno, tá? Atualmente o regimento interno do CONAMA é a portaria CONAMA, não é uma resolução, tá gente? É uma portaria CONAMA 630 de 2019, tá? 630 de 2019. Bem, este primeiro vídeo aqui, um vídeo que ficou um pouco mais extenso dos últimos que eu tenho gravado, tá? Passou de 20 minutos. Não gosto de que os vídeos passem de 25 minutos, então aqui nós temos 24 minutos nesse exato momento, tá? E neste vídeo nós estudamos as competências do CONAMA. Lembrando, você tem que estudar as competências do CONAMA na Lei 693881, artigo 8º. As 7 competências normativas que estão previstas normativamente, mas nós temos também as competências previstas em regulamento. Qual é esse regulamento? Decreto Federal 9927490. E lá nós temos 19 competências. Algumas delas replicam as do artigo 8º da Lei 6938, tá? Mas o artigo 7º da Lei, perdão, do Decreto Federal 9927490 traz 19 competências, ou seja, competências a mais, que sim, os examinadores também cobram bastante de forma ipsilíteres, beleza? Nos próximos vídeos, nós temos ainda 3 vídeos sobre o CONAMA. Eu vou conversar com você sobre composição do CONAMA, tá? Como ele se estrutura, esse vídeo vai ter duas partes, parte 1 e parte 2. Não quero que os vídeos fiquem muito longos, então, parte 1 e parte 2. E por fim, o quarto vídeo sobre o CONAMA será sobre os atos do CONAMA que eu já falei pra vocês, ó. Nós vamos ter ali as resoluções como os atos mais importantes do CONAMA. Mas ele tem outros atos que nós vamos estudar neste último vídeo. que está no artigo 9º do decreto, perdão, artigo 9º da Portaria, tá? Não é do decreto, é da Portaria 630 de 2019, tá? Então, o artigo 9º da Portaria 630 de 2019 estabelece quais são esses atos do CONAMA e dentre eles, o mais importante são as resoluções. Entendido? Beleza? Então, pra finalizar, não te esquece, deixa teu like, deixa teu joinha, te inscreve aqui no canal se você ainda não tá inscrito, se você ainda não tá inscrita. Ativa o sininho pra que você fique ciente sempre que tivermos vídeo novo aqui no canal. Já te avisa direto, já manda lá na telinha do teu celular, o YouTube já te avisa. E claro, a tua ajuda financeira é muito importante. Você pode nos ajudar financeiramente clicando no Valeu, que tá aqui embaixo. Vamos fazendo um Pix diretamente, tá? O Pix tá aqui, ó, tfmartins, pixi.gmail.com, beleza? Então, beijo pro seu Thiago Martins, até o nosso próximo vídeo.